Parabéns pra você, nessa data querida, muito acelicizado Muitos anos de vida, parabéns pra você Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns pra você É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, gol. Só para essa aqui, ó. Só para a balinha. Vai piada, só para, só para. Mamãe acende de novo e para frente. Vai piada, acende de novo. Vai, acende de novo. Acende de novo. Vai piada, acende uma, apagamos a piada. Força, piada. Aeeeeee. Discurso, discurso, discurso. Aeeeeee. Fico velho, fico velho. Já pode comer? Tem coisa. Olha lá, discurso. Nada disso. Nunca pensei nisso. É, o Pietro é da família, já viu, né? Então... Vamos, vamos. Eu não quero. Você não quer? Não. Mãe, se ele está doente, olha a ambos dele, vermelho. Nada.